Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo do nosso canal, gente. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero aí que esteja todo mundo bem também, tá bom? Então, meus amores, hoje viemos aí com um vídeo novo, um vídeo diferente, meus amores, um vídeo de moda. Vocês sabem ainda, gente, essa semana passada, dia 22, a gente fez aniversário aí, ó. Estamos mudando o visual, gente, ó. Temos uma repaginada aí. É muito legal, minhas amigas aí, de 40, 50, 60, 70 e aí por diante. Gente, idade é só um número, tá? Não se esqueçam disso, levem isso para a vida de vocês, tá bom? Minhas queridas amigas aí na melhor idade, os amigos também, passem para as esposas, compartilhem esse vídeo aí, gente. Vamos ajudar as mulheradas, homens também, a se sentir melhor, meus amores? Idade é só um número, né? Verdade? Mas você que gosta desse tipo de vídeo aí, gente, deixe muitos likes, tá? Curte, compartilha, se inscreva, aperta nesse botãozinho vermelho e vem para a nossa família que está crescendo a cada dia, tá, gente? Então, hoje eu vou compartilhar, gente, esse vídeo maravilhoso de looks que eu sei que vocês amam. Então, eu estou devendo já o vídeo também, que já teve amiguinhos pedindo lá no Instagram. Amiga, vai fazer teu vídeo dos looks do aniversário. Então, a gente vai aproveitando aí, gente. Então, meus amores, a gente aproveita aí, mostra já os presentinhos para vocês, tá? E vamos provando os looks, conversando sobre tendência, tá, gente? Gente, agora já vem primavera, verão, né? Tá acabando o inverno quase, hein? Então, é uma coisa, liga a outra, a gente vamos ser esperto. Eu vou dar muitas dicas aí de looks para você ter no seu guarda-roupa, no seu closet que você vai usar no inverno, no verão, no outono e na primavera. Gente, vem conosco, hein, Cleide, em casa, ó. Altas dicas para vocês economizar também. E vocês sabem, né, gente, família grande aqui, a gente ganha bastante presente mesmo. Mas, para os termos de deixar de muito papo, vou deixar o takezinho dos presentes e já vamos para os looks que eu vou lá no outro espelho grande lá, tá, gente? Então, não se esqueça, curte, compartilha e comente. Olá, meus amores, ó. Eu vou deixar registradinho já aqui os meus looks, os meus presentes, gente. Como é bom ter família grande, né? Família abençoada, gente. Eu sou muito abençoada, muito amada. Não é só por causa dos presentes, tá, gente? Mas, enfim, a gente ama ganhar presente. Então, antes de eu provar, né, gente, eu não sei se eu vou provar hoje, enfim. Eu já vou deixar esse takezinho aqui, gente, ó. Então, dos nossos presentinhos para vocês verem, tá bom, ó. Então, gente, aqui estão os presentinhos detalhados, tá? Vocês já viram que a gente provou. Mas, enfim, eu deixei aqui rapidinho para vocês estarem olhando aqui, gente, o que eu ganhei dos meus filhos, né, das minhas noras, no caso, das minhas filhas, da minha irmã também, que veio, do meu marido, enfim, tá, gente? Família grande é uma delícia. A gente ganha muito presente, gente. Olha isso, ó. Essas flores lindas. Olha que maravilhosa, gente. Essa begônia, ó. Linda, né? Essa que eu ganhei da minha irmã, tá? E, ó, esse perfume também, gente. Isso tá um cheirinho. Gente, eu nunca vi um perfume tão gostoso. E, ó, esse bambuzinho, ele fica aqui, gente, ó, bem cheiroso. Ó, tá úmido, tá vendo? Só que pena que gasta muito rápido. Mas é um perfume maravilhoso, tá, gente? Então, esses aqui, gente, olha, é um crop de esse outro aqui. Olha que lindo. Esse aqui eu ganhei da minha filha, Joyce. Esse aqui eu ganhei da minha nora Karina, gente. A minha nora Karina comprou muitos looks. Olha isso. Esse aqui também, da minha nora Karina, do meu filho, Jonathan. E a Gabi me deu essa bolsinha especial, gente, ó. Ela falou que essa bolsa era a cara da avó Cleide. Pra avó Cleide passear, andar na academia, pra academia. Olha que bonitinha, gente, ó. Uma fofura, né? E aqui, gente, esse aqui foi do meu marido, tá? Entre outros aí que ele me dá presente todo dia. Então, aqui. Aí, aqui, esse aqui também foi da minha nora Karina. Olha isso, gente. Esse vestido é lindo. Fica muito lindo aí no corpo. Que é um shortinho, gente, de couro fake. Olha que maravilhosão. Para tudo, gente. Olha essa bota. Não sei se vocês estão vendo. É um laranja, tá, gente? Olha que maravilha. Olha esse salto, né? Olha, ó. Olha o salto dele. Essa bota aí, gente. Então, aqui o chinelinho aqui. Essa bota foi da Jennifer junto com os vinhos lá, né? E com o colar lá também. Então, o colarzinho. Esse azul aqui, gente, é o cropped, né? Lindo também. Que eu ganhei da minha nora Karina. Da Karina, tá? Aqui foi da Diane. Olha que delícia, gente. Nosso chinelinho de pantufa aí, ó. Maravilhoso. E essa camisolinha maravilhosa, ó. Uma camisola bem lindinha, gente, ó. Bem bonitinha. Bem delicada, né? Então, aqui foi os nossos presentes. E agora, gente, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de looks tendência e presente de aniversário. Então, meus amores, eu quero... Eu fiz esse vídeo aqui já pra registrar essa cesta maravilhosa que eu ganhei de aniversário da minha filha Jennifer. Mas, com certeza, aqui eu vou comer chocolate. Já abri essa barra ali. Deixa eu comer um pedaço. E, com certeza, eu vou comer o resto. Por isso que eu já... Eu fiz aqui, tá, gente? Pra mostrar pra vocês. Deixar aqui registradinho essa cesta maravilhosa. Então, meus amores, vou começar com o look aí que eu já estava, né? Que eu abri o vídeo aí. Ó, meus amores. É quem aí acha que conjunto não está na moda? Gente, está na moda também. Você pode estar usando, ó, um conjunto aí. Uma pantalona, gente. A pantalona é um look coringa. Você não pode abrir mão. Pode ter uma pantalona de cada cor, gente. Essas cores fortes agora. Cores bandeira do Brasil. Verde bandeira do Brasil. É que agora é ano de copa também, gente. Mas essas cores estão muito em alta. Então, uma pantalona aí, gente. Com esse cropped. Olha que maravilhoso que fica, tá? E aqui, meus amores, ó. Eu estou com um brinquinho, assim, pequenininho, né? Mas se vocês conseguem ver, ó. Pertinho aqui. E um colarzinho. Então, como o colar é um pouquinho maior. Eu também usei aqui o brinquinho. É, o brinquinho um pouquinho menor, né, gente? Pra estar harmonizando aí, né? Então, esse aqui é o look número um, tá? Meus amores, ó. Esse cropped que você pode usar. Ele é um look bem chique, ó. Fica muito bonito, tá, gente? Ó. Veste super bem. E essa pantalona você pode estar vestindo também com muitos outros croppeds. Que nem vocês viram ali, tá? Eu vou experimentar todos os croppeds rapidão aí. Você pode estar fazendo os looks, né, gente? Com um, duas, três blusas, dois, três croppeds e uma calça. Você faz um monte aí de looks, tá bom? Vamos para o próximo. Trocamos só o cropped, ó. Gente, esse cropped, assim, ele é um cropped preto, tá? Mas, pra sair à noite aí, gente, ó. Olha o detalhe, meus amores, dessas mangas aqui. A manga, né, gente, ó. Manga princesa, tá? Essas manguinhas aqui estão muito em alto também. Muito em alta, tá, gente? A manga princesa que deixa a nós uma verdadeira princesa. Ó, que linda. Então, gente, ó. Um look bem legal. Ficou também com esse preto aí. Ficou bem chiquetosão, ó. Então, ó, gente, esse aqui já é o outro cropped preto, tá? Ó, detalhe dele aqui já é o decote mais pra cá, mais pra baixo. Esse é o decote mais aqui em cima. O decote, o decote. E a manguinha, gente, essa manguinha larguinha também que está muito em alta agora, ó. Eu não sei o nome dessa manga, mas ela é mais larguinha e tem um elástico assim, então ela feste super bem, tá, gente? Ó, fica muito chique, né? Então, gente, esse é um body, tá? É aquele body que você também... Olha como ele fica lindo. Essas cores estão maravilhosas, né, gente? Essas cores fortes, ó. Ele é manga comprida, né, ó. Também com o mesmo detalhezinho da manga, ó. Né, ó. Agora sempre com esses detalhes ali, o elástico, né, gente? Manga balão, ó. Antigamente a gente falava manga balão, né, gente? Não sei hoje em dia como é que fala, mas é essas manguinhas mais largas, ó. Então, fica muito legal, gente, ó. Eu amei, gente, amei. Eu gosto muito de estar brincando com as cores, né? Aí, brincando com os looks. Aí, esse aqui atrás, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele atrás, ele é todo fechadinho, tá vendo, ó. Então, quando tiver mais frio, ó, também dá pra usar, né, gente, ó. Porque as costas é toda fechada, tá? Então, essa cor também é muito linda, gente, ó. Dá um tipo um... É um laranja mais queimadinho, né? E eu vou trocar agora, tá? Gente, ó, a nossa bota fluorescente, ó. Vocês viram, né, meus amores? Dá pra estar usando com um vestido assim também, tá? Pode usar um preto, um branco. Coloca um blazerzinho, né, esse vestidinho maravilhoso, gente. Olha isso, né? Quero mostrar o detalhezinho aqui pra vocês, ó. O detalhe dos pelinhos, gente, olha. Coisa mais linda. Muito em alta, gente, esses pelinhos, tá? Coisa mais lindinha que fica. Olha isso, gente. É um vestido muito lindo, né? Ele é couro fake, tá, gente? E olha a nossa bota poderosa, gente. Não é qualquer pessoa que vai usar uma bota assim, mas eu uso, tá, gente? Pode apostar aí pra quem gosta, né? Quem tem estilo aí pode colocar uma bota fluorescente. Agora tá verde, neon, roxo, amarela, laranjada, pink, gente, ó. Show de bola, tá bom? Vocês podem usarem aí, ó. Quem lembra aí, né, gente, ó. Esse sapato aqui, meus amores, vocês lembram aí? Eu tenho vídeo já com ele, ó. É da tendência, ó. A tendência é do... É do verão passado esse, né? E ainda tá aqui, ó, zerado, gente. Eu amo ele, tá? Ó, pode usar que tá muito em alta. Então, eu estou sempre de olho na tendência, gente. Quando eu vejo aí, é que as cores vêm pra ficar. Então, neon, rosa, gente, veio pra ficar mesmo. Você pode usar de dia, de noite. A moda quem faz é você. Então, meus amores, ó. Coloquei essa bota. Não necessariamente que eu vou usar essa bota com esse vestido, mas eu vi uma menina, uma blogueira, assim, parecida, né, meus amores? Mas, enfim. Mas eu achei, botei aqui pra provar. Então, vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, tá, gente? É um vestido mais pra noite, né, gente? Ó. Eu não consegui fechar aqui em cima um pouquinho do zíper. Então, gente, é um vestidinho mais pra noite, tá? Né? Põe um blazerzinho por cima. Dá pra pôr uma meia também. Enfim, né, gente? Mil ideias aí, tá? Então, gente, esse é um vestidinho. Vestido de oncinha, ó. Bem bonitinho também. Já peguei uma bolsinha aqui. Essas bolsinhas pequenininhas, gente, tá muito em alta, né? Pode ser uma preta, uma pink. Eu tô doida por uma pink. Então, é um vestidinho bem lindo, ó. Pra você ir numa balada, numa festinha, né, gente? Você não vai em qualquer lugar com esse vestido. Então, amei também esse vestido, tá, gente? Então, esse lookzinho é lindo. Oncinha, tá, gente? Ó, oncinha. Ele tem um decote, assim, mais... Mais pequeno, ó. O decote mais comportadinho, né, gente? Porque ele é mais curto. Então, meus amores, é um vestido bem bonito. A oncinha, o Animal Planet, está muito em alta, tá, gente? Meus amores, agora eu botei essa composição, tá? Um shortinho fake também. E aí, gente? Quem viu lá os nossos vídeos do aniversário, né? Vocês viram que esse foi o look que a gente usou, né? Aqui em casa, no aniversário, né? Eu botei vídeo de shortzinho. Quem não viu, vai lá ver. Então, gente... É... Eu botei agora esse crop de azul, gente. Olha a manga maravilhosa. Estou apaixonada nessa manga. Ele é mais largão também. Com o detalhe do elástico, gente, ó. Então, essas mangas assim, ó. É um voal, né? Um textidinho mais fino, a manga. E ele é muito lindo, gente. Olha esse azul maravilhoso. É... As cores da bandeira também, né? Ano de Copa aí. Mas pode ter certeza, gente, que essas cores maravilhosas veio pra ficar. Não é só porque é ano da Copa. Eu coloquei a minha bota de echei, gente. Olha como ela ficou linda. Que a moda também, agora, gente, é descombinar, tá? Você pode colocar uma bota de uma cor, a blusa de outra. Não. Ia ficar legal se eu botasse uma blusa da mesma cor da bota, né, gente? Você pode pôr aí... Está usando aí tom sobre tom. Então, meus amores, ó. Também é um look aí bem legal, extrovertido, né, gente? Você pode pôr uma meia também. Mas, enfim, né? Ficou bem chique atrás, gente, ó. Ele tem um lação, ó. Ele cai lá um lação bem grande nas costas, tá vendo? Ó, um laço bem bonitão lá. O detalhe do laço ali, gente, ó. Dá uma quebrada. Então, gente, ó. Ficou muito lindo. Eu amei, tá? E agora eu vou aqui, gente, então, terminando o nosso vídeo por aqui. O nosso vídeo de looks, tá, gente? Looks aí. Cleide em casa. 53 anos. A gente fez agora. Então, falem o que vocês acharam, tá, meus amores? Idade é só um número, tá? Para os amigos e para as amigas aí. Idade é só um número, gente. Gente, se vocês querem, têm vontade de usar outra roupa diferente, né, meus amores? Uma roupinha de mulheres mais nova. Você pode usar, tá, gente? Vocês podem usar. Desde a hora que seus maridos aí, as mulheres casadas, marido gostem. Os namorados. Vocês usem aí conforme vocês gostam. Então, né, meus amores? Vou acabando o nosso vídeo por aqui. E falando aí que idade é só um número, gente. Espero que vocês tenham gostado dos nossos looks de aniversário, tá? Com Cleide em casa. Dicas e tendência aí para primavera, verão. Agora que tá chegando, tá, gente? Gente, vocês podem apostar que essas cores aí, ó. Vocês vão me ver muito com essas cores, tá bom, gente? Então, obrigado pelo carinho, gente. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Fui. Ótimo final de semana para vocês. Beijão. Tchau, tchau.